ou há oito do concerto e também do novo disco. Até março há oito equipas portuguesas de investigação que irão trabalhar na Antártida. Um dos projetos do Centro de Química Estrutural do Instituto Superior Técnico pretende estudar a contaminação do ambiente antártico por mercúrio, um metal pesado tóxico. Portanto, a fita isoladora traz-se tudo, tudo da polaridade. João Canário e Ana Padeiro acertam os últimos detalhes antes da partida para a ilha vulcânica de Deception, na Antártida. Nós estamos a estudar o ciclo do mercúrio, que é um metal pesado e tóxico, numa ilha vulcânica na Junta da Península da Antártida. Nós fomos pela primeira vez lá no final de 2011, recolhemos umas amostras e formulámos uma hipótese importante que nesta campanha pretendemos ver se essa hipótese se verifica. Em meio aquático, o mercúrio apresenta-se numa forma ainda mais tóxica. O mercúrio é extremamente tóxico e pode-se acumular nos organismos aquáticos e é ampliada a sua concentração, ampliada ao longo das cadeias alimentares, atingindo níveis proibitivos nos pesadores de topo, como no caso da andata, as baleias, as focas e para aí fora. E em zonas mais temperadas ou em zonas onde vive a população humana, pode mesmo atingir a população humana, porque a população humana consome, por exemplo, produtos de pesca. Portugal é um dos países onde mais peixe se consome no mundo por habitante. Ir à Antártida, a mais de 12 mil quilómetros de distância, estudar o ciclo do mercúrio, tem uma explicação. Aqui temos a vantagem de ter o ambiente vulcânico, um ambiente vulcanismo ativo, como temos, por exemplo, os Açores, e temos o ambiente frio, como é o ambiente antártico, e, portanto, em poucos metros nós conseguimos ter um gradinho de temperatura assinalável, o que nos permite ver de que forma é que este metal pesado se comporta, se transforma, se torne mais ou menos disponível. No terreno, o trabalho passa por recolher amostras em diferentes localizações predefinidas para posterior análise. Para Ana Paveiro, vai ser uma estreia à muito ansiada. Quero poder ver os locais sobre os quais estive a estudar desde há um ano, na minha dissertação de mestrado. Espero encontrar bom tempo para conseguirmos recolher todas as amostras que necessitamos. O trabalho de campo decorre entre 30 de janeiro e 12 de fevereiro na Península Antártica.